O Programa de Qualificação para a Exportação, o PIX, é um instrumento que prepara empresas brasileiras para iniciar nos processos de exportação. O objetivo do programa é estimular a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas, qualificando e ampliando os mercados para as indústrias iniciantes em comércio exterior. A Univale, através do Escritório de Relações Internacionais, é responsável por um dos núcleos operacionais do PIX na região e está conduzindo uma série de atividades voltadas a empresas que querem desenvolver um negócio internacional. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo no programa, a Acadêmica de Jornalismo, Isabela Correia. Boa tarde, Lisa, e também boa tarde a você que nos acompanha tanto pela rádio quanto também pela TV Univale. Nós gostamos sempre de lembrar que você também pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com.br vivavozunivale e também temos o Instagram, que é no arroba vivavozunivale. Bom, a nossa convidada de hoje é a professora Giselda Silveira, que é coordenadora do Programa de Qualificação para a Exportação, o PIX, aqui na Univale. Obrigada pela participação, professora. Obrigada, Lisa. Obrigada, Isabela, por mais essa oportunidade. É sempre muito bom estar aqui com vocês e com os ouvintes. Muito interessante esse novo trabalho de vocês, né? Mas para começar, eu queria que você explicasse um pouco melhor para todos nós, né? Afinal, o que é o PIX e, enfim, é um programa que está vinculado a algum setor público ou é realmente uma ação da iniciativa privada? Eu te agradeço essa oportunidade de poder fazer este esclarecimento. Então, a gente começa falando da Apex Brasil. A Apex Brasil é uma agência que tem a responsabilidade de aumentar as exportações brasileiras. A Apex, ela tem a mesma lógica do sistema S. Então, ela funciona como um SEBRAE, um SENAC, um SENAI, porque ela é de direito privado, mas ela recebe recursos públicos, né? E, inclusive, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Então, esta agência, ela está vinculada, as suas ações estão vinculadas hoje ao Ministério das Relações Exteriores. Então, na pauta de promoção das exportações, ela trabalha e atua em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores. Então, inclusive, hoje, há um diplomata coordenando a presidência, presidindo a agência. Então, para promover as exportações brasileiras, essa agência tem uma série de estratégias, atividades e alguns projetos. O PIX, que na realidade é um programa, programa de apoio às exportações, para qualificar as exportações, esse programa, ele é desenvolvido há praticamente nove anos em todo o Brasil. Então, ele vem sendo desenvolvido. Hoje, existem núcleos, que a gente chama de núcleos operacionais da Apex, em mais de 20 localidades brasileiras. Então, o que acontece com esses núcleos? Eles são parceiros. A Apex identifica parceiros locais para desenvolver esse programa de qualificação para exportação. Aqui em Santa Catarina, ele iniciou faz dois anos, lá no Oeste, na UNOESC. E nós, então, enquanto curso de relações internacionais e escritório de relações internacionais, ao conhecermos esse projeto, na realidade, ao entrarmos em contato com a Apex Brasil, tivemos o privilégio de conversar com a coordenadora do programa, que é uma internacionalista, alguém formado em relações internacionais, e que ficou muito entusiasmada com o fato de que o curso de RI, da qual ela é originária, também tivesse interesse em desenvolver esse projeto aqui na Univale. Então, é onde nós trouxemos para o escritório a gestão do projeto, mas não trabalhamos sozinhos. Aqui dentro da universidade, nós temos interface com o curso de comércio exterior, que é o nosso parceiro número um dentro do projeto. Então, por exemplo, a Trade Junior, ela nos traz empresas para que nós façamos a metodologia que prevê o PayX, mas também nós encaminhamos para a Trade Futuros Clientes, que ela é a nossa parceira número um interna aqui. Mas ele deixa de ser um projeto do curso, ele é um projeto da Univale. Nós temos professores da área de gestão, eu e o colega Grando e o Luiz Felipe somos de relações internacionais, o professor Grando trabalha no curso de RI, mas tem formação em desenvolvimento econômico, o professor Waldir dá aula em comércio exterior e em relações internacionais. Então, há uma interface de vários cursos envolvidos nesse projeto. Nada impede que outros cursos também, de acordo com as necessidades do projeto, possam vir a ter interface. Bom, professora, e como é que funciona então o trabalho que é feito no escritório de relações internacionais aqui da Univale? Então, especificamente em relação a este projeto, nós temos essa equipe que atua aqui em Itajaí, nós temos um escritório montado na Joca Brandão, ali onde hoje é o fórum universitário. Nós atendemos diariamente o horário comercial e desenvolvemos a metodologia do projeto. Então, quando a gente, do programa, quando a gente começou a trabalhar com esse programa, e nós assinamos um convênio com a Apex Brasil, Univale Apex Brasil, nós recebemos uma meta. Então, nós temos em dois anos, que é a duração do convênio, de atender 146 empresas, através de uma inteligência comercial, que a Apex chegou a esse número. Então, nós temos dois anos para atender. Então, nós começamos a trabalhar efetivamente, montamos a equipe em maio, e a equipe foi então começar a atender essas empresas a partir de junho. Então, nós estamos aí com nove meses de trabalho, já temos aí, já atendemos 64 empresas. E dentro dessa metodologia, a gente tem uma série de etapas a cumprir com a empresa, desde um diagnóstico da situação da empresa, a sua maturidade ou não para exportar, a sua capacidade de ter, de uma produção conseguir atender às demandas externas, uma série de outras questões que são realizadas pelos técnicos, até que efetivamente ela inicia a sua exportação ou participe de outras ações da Apex. Bacana. Agora, nós vimos ali, demos uma pesquisada no site, tanto da Apex quanto da Apex, eles utilizam, eles propõem uma metodologia específica de trabalho para iniciar essas empresas, para que elas realmente comecem a atuar na exportação de uma forma bem planejada, bem segura. O que há de diferencial nessa metodologia? Então, o que a primeiro momento é feito um diagnóstico, então a empresa, ela recebe a visita do nosso técnico, ele vai identificar, a empresa vai assumir o compromisso de que efetivamente quer, porque ela tem que ter vontade, ela tem que querer exportar, então, para se habilitar esse projeto. Então, o técnico visita, ele aplica um questionário, são quase 300 questões na área de gestão, sobre produto e outros três tópicos. Feito isso, o técnico faz todo o enquadramento desses cinco itens e identifica melhorias nesses pontos. Certo. Ao identificar essas melhorias, pode a empresa assumir o compromisso de realizá-las sozinha, ou ela pode ter parceiros também, por exemplo, o Sebrae. Então, pode ser um parceiro para resolver um problema dela de gestão. Pode ser a Univale para resolver um problema dela de produto. E ao fazer essa segunda parte, então, ela assume compromisso. Não, ela precisa elaborar um plano de negócios internacionais, ela precisa fazer alguns cursos de capacitação, ela precisa começar a participar de feiras e de missões, ou de rodadas. Então, aí são compromissos que ela vai assumindo em ações que são oferecidas pela Apex, ou ações que são oferecidas por parceiros. Parceiros externos ou parceiros internos nossos dentro da própria universidade. A ideia daquele upgrade mesmo, para aquela empresa ter condições de atuar lá fora. Exato. E é lógico que ela tem que estar ciente de todos os riscos, essa nossa responsabilidade de mostrar ou apresentar parceiros que mostrem os riscos, e as vantagens de iniciar o seu processo de internacionalização a partir das exportações. Bom, a iniciativa é destinada a todas as empresas que têm o interesse em exportar o seu produto? A ideia básica agora é essa. A gente, o Apex, ele já teve um outro momento de investir muito em gestão. E como pegavam, na realidade, iniciavam empresas que, na realidade, muito ainda incipientes, a própria Apex não conseguia cumprir as suas metas. Então, a agência mudou um pouco o foco, está, digamos assim, peneirando mais e já procurando empresas que possam dar um resultado em um ano, em dois anos, no máximo. E isso era um pouco mais longo, esse processo. Então, estão querendo reduzir o processo, a implementação das metodologias, para que ela possa começar já as suas ações em um ano, dois anos. Mas o importante da empresa é que ela tenha efetivamente vontade de exportar. Que ela seja estimulada e ela tenha essa vontade. Não interessa o tamanho. A empresa pode ser pequena, pode ser média. Nós até temos atendido algumas empresas de médio porte. Que, lógico, que uma empresa de grande porte não vai precisar desse programa. Mas a pequena empresa, a média empresa, até precisa. Nós temos empresas com mais de 200 funcionários que estão iniciando as suas exportações agora com o projeto. Bacana. Eu só não posso citar nomes, porque existe um acordo de confidencialidade de quais são essas empresas. Mas é que a gente tem vontade de falar. Agora, talvez a gente fale indiretamente, então. Porque nós fizemos um levantamento e os destaques da pauta exportadora em Santa Catarina, em 2017, são alguns clássicos. Então, carnes de aves, que foi a primeira colocação. Então, soja, carne suína. Agora, além desses, algum outro setor está despontando nas exportações? Então, no nosso projeto, nós somos um núcleo multissetorial. Nós atendemos todos os setores. Há a parte de bovinos, a parte de aves. A sede das empresas são em Itajaí, mas elas estão sendo atendidas pelo núcleo, onde estão as fábricas, que são no oeste e no estado. Então, praticamente, o núcleo de Chapecó acabou se especializando. Nós atendemos vários setores. A gente está, hoje, com 10, 64 empresas que a gente atendeu, que são ainda iniciais, o atendimento ainda não encerrou. Nós já estamos com seis cases de exportação. Então, nós temos duas empresas, de Balneário Camboriú. E a área que elas atuam, você pode contar? Isso, posso falar. Itajaí e Brusque. Mas é de setor. Na área têxtil, na área de vestuário. Nós estamos com uma empresa que é, na realidade, produto para náutico, esporte, lazer náutico. E nós estamos com uma empresa também que é no setor de cosmético. Então, nós estamos atendendo empresas de cachaça, de palmitos, de produtos orgânicos, alimentos salgadinhos, calçados, moda para beber, sapatos para beber, máquinas. Nós estamos atendendo várias situações de máquinas, Brumenau, Brusque, que tem esse setor de máquinas mais avançado. E algumas empresas que já exportam, então, ampliando. Bacana. É bom a gente dar exemplo, a gente conseguir visualizar quais são os setores que estão exportando no Estado, na região. E, quem sabe, até estimula outras empresas a também seguir esse caminho. A gente precisa fazer um intervalo, professora. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a professora Giselda Silveira, falando, então, sobre esse programa de qualificação para exportação, o PIX. Estamos de volta com o Viva Voz, que hoje está falando sobre o PIX. E a nossa entrevistada é a professora Giselda Silveira, que é coordenadora deste programa. Professora, como que os empresários interessados podem se candidatar a participar do PIX? Então, esse processo tem que ser muito transparente. Nós, aí, atuamos com as nossas parcerias. Quando nós começamos o projeto, nós procuramos os parceiros locais que estavam sendo atendidos por SEBRAE, atendidos pelo Banco do Brasil, porque há todo um incentivo para que o empresário brasileiro esporte. Então, há linhas de financiamento para esse empresário. Então, ele já está sendo atendido no Banco do Brasil. Então, é importante que o Banco do Brasil nos passe também as indicações de empresas com potencial para serem atendidos pelo PIX. Nós temos as associações empresariais que fizeram um filtro das empresas. A gente tem, por exemplo, em Itajaí, muita comercial, muita distribuidora de serviços, mas a gente tem empresas, enfim, o setor de pescados e outros setores que a gente pode investir. Na cervejaria, que dá para a gente investir também. Tecidos, confecções, enfim. E, então, esses parceiros nos indicam e a gente vai procurando empresas que tenham um produto com valor agregado maior. A gente sempre, lógico, na nossa cadeia de atendimentos, as empresas de máquina, a área industrial, ela tem uma preferência, mas não tendo essa demanda, essa oferta, na hora a gente vai para outros setores. Então, por isso que a gente tem de todos os setores, desde roupa até pescados. É o nosso perfil. E, então, a gente procura fazer de acordo com as indicações dos parceiros. Então, a ideia é de que nas nossas reuniões semanais, nós fazemos reuniões com a equipe, surgiu, nós temos essas listagens. Então, vocês é que procuram as empresas, é isso? Até o presente momento, eu diria que 80% das empresas, nós recebemos indicações dos parceiros. Mas temos aí 20% de empresas que nos procuraram, porque descobriram o projeto por outros empresários, participaram de feiras, tiveram acesso às informações da Apex, então procuram a Apex em Brasília. Entendi. Daí a Apex nos indica aqui. Ou, muitas vezes, um núcleo, recebe, por exemplo, já aconteceu do núcleo de Curitiba, de Chapecó, de Palhoça, que também tem um outro núcleo, para receberem pedidos e daí transferirem para nós, porque nós temos uma área de atuação de 100 quilômetros dos municípios para atender. Bacana. Agora, Giselda, a gente, olhando ali também nas informações que vocês têm publicado, descobrimos que o Apex também se propõe a facilitar a cooperação entre instituições públicas e o setor privado, entre as empresas da região. Inclusive, será que também é um facilitador para a busca de financiamentos? Que tipo de apoio o Apex pode dar para essas empresas? Então, nós procuramos orientar o empresário com informações que nós temos privilegiadas no sentido de acesso. Nós sabemos quais são as linhas do Banco do Brasil que vão beneficiar o exportador. Nós sabemos como funciona o sistema de drawback, que é quando ele precisa importar para depois exportar. Nós acompanhamos algumas ações do SEBRAE que são específicas, que vão ajudá-lo na exportação. O Correios tem o Exporta Fácil, que é toda uma ferramenta que ajuda o empresário a exportar de forma direta, sem maiores custos. Então, são... Todos os macetes, dicas. Então, a própria Apex, né? Ela participa, ela organiza, ela compra chão, ela organiza eventos no exterior. O forte da Apex, né? Promover as exportações em grandes feiras internacionais ou nas próprias feiras que ela organiza. Então, o empresário que participa do nosso programa, ele tem 50% de desconto para participar dessa feira. E, além disso, ele recebe um treinamento para saber como ele se comporta numa feira, como é que ele vai interagir com o potencial comprador, o que ele precisa levar de levantamento de preço, de custos do seu produto para fazer a negociação. Isso também é feito pela equipe da Apex e com toda a condução local nossa aqui. Bom, e o Conselho do PX se reuniu hoje para fazer um balanço dos projetos e atividades realizadas no ano passado. Professora, como você definiria o desenvolvimento de 2017? Então, eu queria só falar um pouquinho do que é esse comitê. Então, dentro da lógica da metodologia PX, o programa exige que a cada seis meses nós façamos uma reunião com todos os atores locais envolvidos com as nossas ações. Então, nessas reuniões, essa reunião de hoje de manhã foi a segunda, na qual nós convidamos associações empresariais de todos os municípios envolvidos, a ANFRI, que representa as prefeituras, a ANVI, que são as prefeituras do Médio Vale, participa da reunião a Fiesc, a SEBRAE, a Correios, Banco do Brasil, universidades parceiras. Então, todos nos encontramos para que eles tenham ciência do que já realizamos, as empresas que atendemos, quais as cidades que estão essas empresas, quais foram os parceiros que mais indicaram, que a gente possa mostrar o que as empresas que estão exportando, todas as nossas ações. E que a gente possa fazer um planejamento também para os próximos meses. Então, essa reunião de hoje de manhã teve como objetivo mostrar as nossas ações de capacitação. Nós temos aí 13 cursos que começaram em março e vão até junho. Temos uma pauta aberta para o segundo semestre. A nossa intenção era sair dessa reunião e conseguimos, graças a Deus. Nós temos agora, então, os parceiros que a gente quer replicar todos os nossos cursos em outras cidades. A gente está utilizando hoje a sede da Univale, o campus de Balneário de Itajaí, por um facilitador. Mas a gente quer levar esses cursos para fora. Quantos municípios estão participando nesse momento? São 24 municípios que a gente já atende. E nós queremos também poder trazer muito dos materiais, os parceiros. Por exemplo, hoje à tarde tem uma reunião, agora às 14 horas, começa um curso, sobre feiras e missões. Então, como o empresário se prepara para feiras e missões? Esse curso está sendo oferecido em Balneário Camboriú. E veio um agente de negócios internacionais da Apex Brasil Ministrar. Quem é o Gustavo? Que é o Gustavo Fernandes, que já foi aluno da Univale, foi aluno de comércio exterior. E hoje é um dos responsáveis lá em Brasília por feiras e missões. Então, nós estamos tendo o privilégio da companhia dele desde hoje de manhã. Desde ontem, porque na realidade ele já conversou com os alunos de comércio exterior ontem à noite. Hoje de manhã ele participou da reunião conosco e agora à tarde dá um curso só para empresários. E amanhã ele estará em Palhoça. Então, ele conduziu as principais feiras nas quais a Apex participou no ano de 2017. Então, ele veio de uma forma privilegiada para os nossos empresários conversar e orientá-los e qualificá-los para participar desses eventos. E já pegando o gancho, então, nessa pauta que é o workshop desse palestrante, que é exatamente como auxiliar as empresas nas preparações para feiras e missões. Realmente é importante, é um canal fundamental para quem quer começar a exportar. É fundamental. Apresentar o produto e você tem um espaço onde o comprador está indo disposto a comprar o teu produto. Então, você não precisa buscá-lo. Ele está vindo até você numa feira. Se ele já vem, ele já vem com a intenção de observar o seu produto, a qualidade do produto, o custo do produto, para que ele possa, então, comprar. Então, a feira é o momento que o empresário tem que estar muito pontualmente preparado. Então, desde o produto, a apresentação, a custo e tudo mais. Então, essas questões são tratadas. Todo evento que a PECS realiza, se ele vai participar de um evento específico, ele é preparado, ele é feito um workshop específico para uma determinada feira 30 dias antes, onde vai ser potencial mercado, tem essas características, ele também faz essa inteligência comercial com os nossos empresários. Então, essa participação do Gustavo é muito importante. A gente está muito feliz que a PECS tenha nos prestigiado com autorização para que ele viesse conversar com os nossos empresários. E, voltando, então, à reunião do comitê, essa é a proposta, que a gente possa, nesse semestre, harmonizar a agenda, dizer, olha, Associação Empresarial de Blumenau, vamos fazer um curso em parceria, o curso é gratuito, é para os empresários da região, tem vagas limitadas, é importante ter essa parceria da associação, porque a gente já atende muitas empresas em Blumenau, por exemplo, mas também podemos ainda aproveitar e conhecer outras empresas e trazê-las para o projeto, e assim como as outras associações, todas elas se manifestaram e a gente montou uma pauta muito interessante agora de manhã, exatamente para as ações desse semestre. Bom, professora, mesmo com o aumento nas exportações do Estado, a balança comercial catarinense encerrou 2017 com um déficit de 4 bilhões de dólares. Quais são as perspectivas para o setor em 2018? Então, essa questão é muito importante, porque a gente tem toda uma problemática envolvendo o setor agrícola e a questão dos aves e os reflexos da BR Foods e as questões BRF, né? Então, assim, hoje nós tivemos uma reunião semana passada com toda a estrutura da Apex Brasil toda agora em São Paulo, e foi criado uma gerência do setor agrícola, da Apex, para melhorar a imagem do setor em nível internacional. Então, vai se utilizar... Ali é que impactou muita coisa, né? Então, como esse setor impactou muito, é esse que gerou o diferencial também das exportações, então já se há um comportamento mais proativo para o porte da Apex, que é uma agência que tem recursos e que vai tentar procurar melhorar a imagem desse setor no exterior, né? Entendi, bacana. Algumas denúncias que houveram, enfim. Mas, no contexto geral, as expectativas são muito boas para o ano de 2018, né? E a agência está aí para fomentar, né? E para incentivar, e ela mesma tem que cumprir metas. A própria agência precisa cumprir metas. Então, eles dão um suporte muito maior para os núcleos, né? E para as ações, as feiras, as missões que estão programadas para o ano de 2018. Professora Giselda, a gente está no finalzinho do programa já. Quer deixar contatos para quem tem interesse e ainda pode tentar se inscrever nesse curso? É, nós temos um curso que vai acontecer agora, no dia 23 de março, que é o Plano Negócios para Internacionalização. Esse curso também vem equipe da Apex Brasil, na realidade, desculpa, parceria com a Fundação Vasoline, que é de São Paulo. Esse curso é durante todo o dia, dia 23, as vagas estão abertas. Essa inscrição é feita direto no site da Apex Brasil. Mas, qualquer informação, eu acho que é interessante entrar em contato conosco, telefonar, o telefone é 33414775 ou 33414776. Aqui nós podemos dar todas as orientações e ajudá-los nas inscrições. E contamos aí com a parceria de vocês para a gente poder continuar divulgando o trabalho. E principalmente os nossos cursos aí, que são bem importantes para os nossos empresários. Muito bacana. A gente agradece mais uma vez a participação da professora Giselda Silveira. Obrigada, sucesso aí com o trabalho, professora. Obrigada pela oportunidade. A professora Giselda é coordenadora, então, do Programa de Qualificação para Exportação, o PIX, aqui na Univale. Fechamos aqui, então, né, Isabela? Isso mesmo. E também agradecemos a você que nos acompanhou em mais um programa. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho